E aí, rapaz, já começando já. Ao trem, aí embaixo, ao trem, ao cartódromo. Atena aí, aponta para a moto lá no centro. O cartódromo lá no fundo, aí, gente. O cartódromo lá no centro. 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 É isso aqui, ó. O cartódromo lá no centro. 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 Os caras que estavam em primeiro têm quarto já. O cartódromo lá no centro. O cartódromo lá no centro. E liga na velocidade, aí, ó. Valeu, aí. Valeu, aí. Valeu.